Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu estou trazendo mais um vídeo de reação para vocês, beleza? Que surpresa, meu pai! Estou falando um pouco aqui embaixo porque meu filho, o quarto dele, fica aqui do lado. Então, se eu falar muito alto, de repente ele pode acordar e eu vou ter que parar o vídeo para ir lá acudir do outro herdeiro da espada do negão, enfim. Quero agradecer a vocês, né, pela sua compreensão que vocês estão tendo, devido à demora que eu estou trazendo aí os vídeos, né? Vocês sabem que é por causa do meu filho. E vocês estão sendo muito compreensíveis, então, olha, eu agradeço a vocês, por isso que vocês são mitos. E por isso também estou trazendo aí um vídeo que foi muito impedido, que é o vídeo lá do canal do Vício Nerd, a respeito de Boruto. Qual o título? O título é Nunca Assista a Esse Anime, Boruto. E ele já fez um, no caso sobre Naruto, que eu gostei muito, teve muita treta e muita gente falando que era só zoeira. Eu também vi como zoeira e assim também eu tenho certeza que esse vídeo também eu verei como zoeira. Mas vamos ver naquele mesmo esquema de sempre para vocês verem minhas reações. Já vai deixando o seu like bem esperto para poder ajudar o negão. Então se inscreva no canal, ative o sininho e se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Faça parte também do clube de membros, eu quero até mandar um salve aí para o Tobilife. É um dos canais que... ele até tem um canal aqui no caso no YouTube também. E ele é um membro aqui do canal, ele me ajuda aí, tá bom? E se você quiser fazer parte, pode fazer parte também, vai ter seu nome falado. E também vai ter outras coisitas mais que você vai ter acesso também, beleza? Raider já sabe o esquema, espada do negão, tá aqui para você beijar à vontade e continuar sentadinho e dando visualizações. E depois disso, você vai nadar com o Tobarão. Bom, já enrolei demais, bora para o que interessa, direto para o react. É claro, depois da nossa vinheta, valeu! Alexandre Mária Aviso, esse vídeo contei muitas verdades. Seu cérebro pode não aguentar o tamanho da pressão. Esteja preparado. Oxe, vamos ver aí. Boruto Hum Já começa pelo nome que é escroto, cara, na moral. Poderia ser um nome melhor, né? Mas... Eu entendo. Se fosse um nome diferente, não ia atrair as viúvas do Naruto. No vídeo de hoje, eu irei contar a minha experiência com esse anime. Assistindo ele pela primeira vez. E cara, eu vou te contar uma coisa. Não foi fácil. Sério, como é que essa droga não foi cancelada, cara? Muito ruim, meu! Antes de começar, deixa o like no time, por favor, o cara vai me ajudar muito. Começou, né? Estou fazendo esse sacrifício por vocês assistindo essa merda. Eu mereço um like, pelo menos, né? Você não acha, não? Chega lá no Twitter, o Twitter tá na tela, no comentário fixado. A fanpage do canal também tá no comentário fixado. Se puder me ajudar com três pilas todo mês, se torne membro do canal. Isso vai me ajudar bastante. E detalhe, isso ia deixar os fãs do Naruto mais p da vida, cara. Porque, olha só, um segredinho. Eles odeiam o meu sucesso. Então, sem mais noção, vamos começar a sessão. Eu, realmente, nunca pensei que faria isso, cara. Eu tava pondo minha vida em risco. Até porque eu, sinceramente, tava com um pouco de medo de gostar do anime. E seria um sintoma grave de viadagem. Mas, felizmente, Deus não permitiu. Obrigado, senhor. Eu também contei com a ajuda dos meus inscritos, que me desejaram boa sorte nessa jornada sombria. Muito obrigado, gente. E, cara, quando eu fui assistir, eu já me assustei com a caralhada de episódios que esse anime já tem. Tem, não tem trouxe que assiste toda semana. Aliás, eu tenho que avisar aqui que eu não passei nem no episódio 5 do Shippuden. Nossa, cara. Sério, não tô brincando. Eu não vou entender algumas coisas da história, cara. Eu também não tô nem aí pra isso. Não quero perder meu tempo. Eu não encho o saco, não, tá? Mas, acredito, se quiser. Eu assisti o clássico por completo. Mas, quando eu era criança, inocente ainda, já hoje, adulto, percebo os malefícios que esse anime tem. Mas, de história, eu sei que o Naruto cresceu, virou Hokage, né? Por algum motivo. Se casou, forçadamente, né? Quem não sabe disso? Mas, casou por pena da Rinatinha, né? Nossa, cara. Não faz isso não. Que isso dela. O que ele gosta mesmo é do... Você sabe quem, né? E aí, teve um filho mimado, né? Ai, ai, ai. Agora fizeram um anime pra ganhar dinheiro em cima do sucesso do pai dele. Bom, a abertura já começa coloridinha demais, com o Naruto dando altas piruetas. Mas, deve ser pra representar o público-alvo desse anime, né? Os Boiolas. Aliás, nenhum anime do pai tinha isso, cara. Olha só quanto rosinha. Ai, mana. Essa era uma trampazinha, né? Peluridinho. Mas, olha só, não tenho nada contra, tá? Olha só, vou botar logo atrás do arcuridão pra você ver que eu não tenho nada contra, tá? Tá vendo? Viu? Isso aí já prova que eu não tenho nada contra, tá? Então, vamos continuar. Aliás, eu tenho que contar pra vocês que... Enquanto eu tava assistindo o episódio, eu ficava dando um erro toda hora, cara. É... Onde eu não queria rodar, eu tinha que ficar reiniciando o vídeo. Eu acho que era algum sinal de Deus falando pra eu parar de assistir essa porcaria. Mas, eu decidi continuar, cara. Pelas views. E, bom... Achei uma aposta esse primeiro episódio, hein? Mas, como geralmente todo primeiro episódio de anime é uma bosta, né? Porque não apresenta nada. Eu decidi continuar assistindo. Com sangue nos olhos. Mas, vamos às primeiras impressiones. Eu notei que a animação deu uma melhoradinha, né? Tá mais coloridinha. Os personagens não ficam mais desproporcionados. Com rosto esquisito, pescoço torto. A blusa ficava toda amarrotada, cara. Eu acho que os criadores perceberam que aquela animação de antigamente era uma porcaria. Uma merda. Era que tinha gente defendendo. Igual gado. Então, por causa disso, ganhou um pontinho. Mas... Como se não fosse obrigação de qualquer anime ter uma animação boa, né? Então, não tem pontinho nenhum, não. Devolve isso aqui. Aliás, o design dos personagens ficaram mais esquisitos do que já eram. Foi só por causa disso mil pontos negativos. Que merda, cara. Pera, pera, pera. Esse é o Shino? Aquele moleque que controlava os insetos que era sinistrão, porém maneiro, virou esse Zé Ruela aí? Sério, eu só notei que era ele depois de cinco episódios de tortura assistindo esse anime. Nossa, velho. Eu acho que eu não tava muito ligado. Sério, até a personalidade dele mudou, cara. O que aconteceu com ele? E o que é isso? Um óculos ou um capacete dos Power Rangers? Pera aí. Essa mina gatinha que eu não sei nem qual é o nome virou essa rolha de poço? Mano do céu! Que que eu perdi? Eu não tô nem aí também. Agora olha só uma coisinha. O Boruto tem a cara do Naruto. Só tem um cabelinho diferente. Cadê a criatividade aí, o Kikimoto? Aliás, olha só. Ele tem apenas dois bigodes de gato no rosto dele. Diferente do pai que tem três. É aquele negócio, né? Copia, mas não copia igual. Eles também diminuíram o cabelo do Naruto pra vocês não notarem que fizeram um ctrl-c, ctrl-v na cara dele. Kikimoto, você pode até enganar os fãs desse anime aí que, por sinal, adoram ser enganados, né? Igual eleitores do PT. Mas a mim não engana não, cara. Que inteligência pura. Aliás, eu notei que o Boruto não tem uma boa relação com o pai dele, que é o Hokage. Por quê? Porque o pai dele trata ele mal? Não, não é porque é um moleque mimado mesmo. Todo mundo sabe que o Naruto teve uma infância difícil, tinha um demônio na barriga, né? Ninguém queria ser amigo dele, enquanto o Boruto tem tudo. Tem amigos, tem família e é respeitado por ser filho do Hokage. E mesmo assim só sabe reclamar de tudo e arrumar confusão. Deve ser por isso que esse anime se chama New Generations. Vai representar essa nova geração maldita que só sabe reclamar de tudo. Mesmo tendo tudo. Essa é a tua infância. Bom, galera, olha só. Deu um pequeno problema aqui, meu computador desligou. Ele tá meio viciado, então eu tive que ligar aqui. Mas ainda bem que pelo menos ele gravou a primeira parte, tá? Então, eu vou gravar aqui o restante que faltou desse vídeo. Parou aqui, acho que no Lucas Neto, né? Então, vamos começar. Vamos lá. Agora vamos falar sério. Esse anime realmente tem alguma história que eu não vi nada de interessante acontecer. Eu só vi um moleque mimado arrumando confusão com todo mundo. Meu Deus. Aprontando com os amiguinhos dele da escola. Tentando ser um heróizinho toda hora. Mas não consegue passar em nenhuma prova sem trapacear. Esse é o resumo da maioria dos episódios desse anime. Sério, parece que o anime inteiro agora virou um filler. Pra piorar a situação crítica que já tava, né? Aí vai vir gente falando aqui nos comentários. Não, cara, não. Acho que tá mais um pouquinho, acho que tá mais um pouquinho. Depois vai entrar um vilão aí. Ele vai despertar um poder. Aí vai ter uma luta épica. Foda-se. Eu não tenho tempo pra ficar assistindo essa bosta. Porque é isso que eles querem, cara. Eles vão ficar enrolando, enrolando. Acontecer um negocinho interessante. Aí vão enrolar de novo, de novo. E aí quando você vê, tem 500 episódios dessa porcaria. Eles querem transformar Boruto em um novo substituto do Naruto. Ou seja. Daqui a alguns anos eu vou fazer uma versão de Boruto adolescente. Como fizeram com o Naruto no Shippuden. E esse próprio nos primeiros segundos do primeiro episódio do anime, cara. Que mostra a Boruto já grande lá. Enfrentando um sei lá quem. Spoiler. Isso vai acontecer no episódio 470 e pouco. Depois vão fazer uma versão dele adulto, né? Já casado com alguém. Provavelmente com algum homem, né? Já que ele tem certas tendências, né? E aí ele vai ter um filho mais baitola ainda. E vão criar um anime desse filho mais baitola. E aí quando você botar, vai ter um infinito de spin-offs. E a pior parte é que vai ter trouxa que vai continuar assistindo até a venice. Sem perceber o plano maligno dos criadores. Eles querem sugar, chupar... O máximo de sucesso que essa franquia conseguir. Até não sobrar mais nada. Cara, será que você não consegue perceber que isso não é um ataque à franquia? Eu estou tentando te salvar de ser chupado. Então assim, cara. Não deixe de ser chupado. Porque senão você pode até acabar gostando. E isso seria um sintoma grave do que eu falei antes. Mas aí, cara. Aconteceu um bagulho que... Me fez ficar com um pouco de esperança dessa nova geração maldita. E eu vi que muita gente tinha percebido que... Esse anime é uma bosta. Que a maioria das pessoas, né? Que pelo menos tem cérebro, né? Tinham parado de acompanhar. Ai, cara. Como eu queria que esse anime fosse cancelado por baixa audiência, cara? Só de pensar nisso. É, só de pensar nisso, cara. Olha aqui, cara. Ai, que felicidade que eu senti. Seria um enorme prazer se isso acontecesse. Mas aí, os criadores, cara. Os caras são tão filhos do Makenga que conseguiram retirar uma carta na manga pra reverter o fracasso desse anime. Os caras inventaram uma tal de... Viagem no tempo. Agora inventaram do Boruto viajar no passado pra encontrar com o Naruto na época que ele era criança e que tinha os outros personagens lá do clássico que marcou a infância de muitos, né? Grandes bostas. Pra você ver o desespero dos criadores, né? Pra conseguir audiência. Eles sabem que o anime tava perdendo a popularidade barra audiência. Ninguém tava se interessando na história do filho, né? Porque... Uma hora enjoa, né? Você sendo feito de otário esse tempo todo. Foi isso enrolando, enrolando, enrolando. É uma hora que você acorda pra vida e percebe que tá sendo usado. Mas aí os caras resolveram apelar pro emocional, pra nostalgia. Eles sabiam que as viúvas do Naruto não iam resistir. Que iam todos voltar a assistir um anime com o rabinho entre as pernas. E agora que eles confirmaram, eles vão ficar explorando o passado dele. Vão ficar vários episódios nessa saga até não sobrar mais nada pra explorar. Isso daí já foi, né? Agora eu tenho que ficar aturando toda vez que eu entro no Twitter, domingo de manhã. Tá lá a Boruto em primeiro lugar. Nos Trend Topics. Aí quando eu clico pra ver, eu vejo um monte de gente falando. Ai, que cheiro tão lindinho, que delixinha. Cara, você faz ideia do que é ter que entrar no Twitter? Vê mesmo da Gret, Kif, Kikipop e Naruto ao mesmo tempo? Nossa. Você sabe o que é isso? Bom, como já era de se esperar, a maior influência que esse anime traz ainda continua a todo vapor. Olha só isso. Boruto é o meu... Diabo. Isso aqui é do diabo. Na moral. Gente, eu realmente tenho que falar um negócio pra vocês. Eu tenho que contar o meu relato. Quando eu tava assistindo esse anime, cara... Eu senti meio que... Eu meio que senti como se minhas bolas estivessem sumindo. Sério. Eu tô até me sentindo menos homem agora. Oxi. Não, não, para, gente. Não, não, para, gente. Eu não posso me infectar com a influência desse anime, cara. Calma, se controla. Se controla. Agora que eu peguei uma água, eu tô melhor, gente. Mas aí eu tava de boa no YouTube pesquisando. E encontrei esse vídeo. Eu falei. Um beijo de buru que sarada? Não, isso é clickbait. Mas é aquele clickbait que eu não resolvi de clicar, então eu cliquei. Logo, realmente eu pensei. Será que em todos esses anos de anime, finalmente teríamos uma cena hétera? Oh my god. Oh my god. Meu Deus, realmente aconteceu. Nada. Eu realmente não sei porque eu ainda tive um pingo de esperança nesse anime. Quer dizer que beijo homo pode, né? Mas beijo hétero não. Saquei. Entendi. Lembra que eu não tenho nada contra, tá? Olha a logo aparecendo de não vai ir no arco-riso aí. Não enche o saco não. Então é isso. Eu acho que já tá mais que provado que esse anime é de florzinha. E cara, o pai dele passou o anime inteiro atrás de um homem. Então é aquele velho ditado. Contra fatos, não há argumentos. Então é isso. Essa foi a minha análise nua e crua de Boruto. Um anime que consegue ser pior que o anime do pai. Atenção. Está sendo tocada a trombeta. Já estou sentindo o rebanho dos gados vindo. Eles estão ungindo de raiva. Mô. Mô. Eles estão vindo defender o seu homem. Como fizeram no vídeo passado. Quase mil pessoas mugindo. Mô. Gente, vamos bater a meta de dislike do outro vídeo, gente. Então deixa seu dislike aí. Deixa seu comentário cheio de emoção, cheio de raivinha. Cara, faz isso que eu vou ficar muito triste, cara. Se você fizer isso. Então é isso aí, gente. Eu acho que eu vou ficar ali no chão em posição fetal. E até o próximo vídeo. Caraca, mas na parada, esse vício nerd é demais, mano. Tá aí, galera. Mais um vídeo aí do nosso mito vício nerd, tá bom? Gostei demais desse vídeo. Muito zoeiro ele. E, cara, assim, eu vou falar pra vocês a minha experiência com Boruto, beleza? Eu tentei assistir, mas ao contrário do vício nerd, Eu só consegui assistir o primeiro episódio. Não porque era ruim, mas porque eu não me interessei. Não, só não me interessei porque não era bom, né? Então, sim, era ruim. Mas, sei lá, cara. Cada um sou cada um, tá bom? O Naruto é um anime que eu curti até certa parte do Shippuden, Mas depois que começou aquele desfileiro maldito, Eu parei de assistir e não voltei mais, cara. Eu até cheguei a assistir aí a última parte, Que era aquela luta do Sasuke contra o Naruto, né? Depois que eles venceram lá, eu acho que a Kaguya, Que eu nem cheguei a ver também. Eu só já joguei logo pra parte que o Naruto e o Sasuke se enfrentam no final e acabou. Mas, tipo, ver assim, de carreirinha seguido, assim, Eu não consegui, não. De boa. E Boruto eu parei no primeiro episódio. Embora, né? Eu achei umas partes meio interessantes, engraçadas, Mas eu não consegui dar continuação, não. Porque eu também tava assistindo outros animes mais interessantes, enfim. Mas, essa é só a minha opinião. Vocês podem deixar nos comentários o que vocês acham do Boruto, O que vocês acham do canal do Negão, O que vocês acham do canal do Oficionário, Se bem que o canal do Negão tem um canal no YouTube que se chama Canal do Negão, né? Então, nesse caso, o que vocês acham do meu canal, né? E é isso. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Aguardo, eu dei mais vídeos do Negão. No caso, eu aqui, Alexandre na área, tá bom? E é isso. Eu vou ficando por aqui. E se vocês me verem com essa camisa de novo, É porque eu estarei gravando outros troçados vídeos Pra poder adiantar pra essa semana e talvez pra outra, E quem sabe pra outra semana e assim vai, né? Enfim, vou ver. Porque ser país não é mole. É isso. Muito obrigado a todos. Aguardo mais vídeos. Até a próxima. E valeu. Eu não sei como é que tem gente que gosta desse canal do Negão da área. Até parece que eu vou assistir o Emeliza. Oi. Bom, já que você gosta de falar merda, Então, né? Não, 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 peraí. Não, 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 não. Alexandre e Maria. Aaaaaaaaaaaaah